Porque vocês não estão tendo bala pra trocar contra ninguém. E se você não tem bala pra trocar, você não consegue jogar CS, cara. Olha lá, o Serk Tiltô não dá, velho. Não dá, não dá. Os caras não estão ganhando uma trocação, velho. DM, mapa de retake, qualquer coisa, o que quiser, tá ligado, velho? O que quiser, não existe uma tática que os caras vão fazer e vão dar certo, velho. Quinze dias, quinze dias, tá ligado? Quinze dias, velho. Quinze dias, velho.